Dicas Moda Casa Brasil hoje é com Arquiteta Sol, gente, olha só! E hoje ela vai dar dica de como fazer a composição de mantas e almofadas, porque tá com tudo, né Sol? Tá, ainda mais nesse friozinho de agora, ter uma manta no sofá, além de bonita, dá pra se esquentar com ela, né? É verdade, a gente percebe que realmente, eu até brinco, falo que é um acessório pra nossa casa, né? E dá pra você coordenar de várias maneiras. Não existe uma regra bem definida de como você vai montar essa manta na tua casa. Então tudo vai depender de como é tua sala, de como é teu quarto, mas você pega lá uma das cores de fundo, uma das cores que você gosta, em cima dessa cor a gente vai trabalhando, traz a manta, combina com as almofadas. As almofadas hoje não precisa ser iguais, não precisa ter o mesmo tecido. A gente acaba às vezes se preocupando, ai tem que ser conjuntinho, não, pode esquecer, agora tem que usar a criatividade. Nesse sofá aqui, por exemplo, a gente tá trabalhando com um tecido natural, com um veludo, com estampas diferentes, as estampas não são iguais e ainda a manta, que é o charme do sofá, a gente tá trazendo um tecô. Uma outra textura. Uma outra textura. E pra esse inverno, que ela é quentinha, é perfeita. E sol, essa manta dá pra sair do sofá e ir pra cama também? Dá, tranquilamente. A gente pode, essa semana ela pode estar aqui no sofá, semana que vem a gente vai mudar o quarto. Quer levar a manta pra trazer esse aconchego lá no quarto? Dá pra levar e compor na cama, como uma peseira, só jogada ali perto dos travesseiros. E dá pra ir pra poltrona também? Dá pra poltrona também. Dá pra deixar ela com uma almofadinha na poltrona e fazendo um charme no canto da sala. E hoje, a gente trouxe alguns exemplos aqui, né? Só que você já fez as composições, que dá pra coordenar de várias maneiras, né? Então, cada ambiente você foi pensando pra agregar personalidade. Sim, nós estivemos na Moda Casa e lá a gente escolheu a dedo cada peça que a gente ia trazer pra fazer essa composição, tanto da almofada, com as mantas, com o que combinava com o sofá que era a proposta, de escolher o que tinha de melhor na loja e o que tinha de mais bonito e atualizado pra poder fazer esses ambientes que a gente montou aqui hoje. Ficou tão lindo, né? Cada ambiente agregando, né? Eu falo assim, aquele toquezinho. Porque realmente faz muita diferença. Às vezes, aquela poltrona pelada, com uma almofada, com uma mantinha, né? A poltrona tem outro valor quando você coloca uma almofada e uma manta bonita nela. Eu concordo. A gente, às vezes, pensa que... Acho que tem muitas pessoas que pensam que por que usar uma manta e que diferença vai fazer uma manta. É a mesma coisa. É um acessório que a gente usaria no nosso corpo, é um acessório que tá no corpo da nossa casa. É verdade. E o bacana é que ela é uma peça versátil, né? Tanto a almofada quanto a manta. E aquele acessório que você investe, você roda a casa toda com eles, né? Ele não precisa estar engessado sempre naquele lugar. Você tá sempre mudando, trazendo um ar diferente pra sala ou pro quarto. E, às vezes, com a mesma peça. Ou seja, um investimento que vale. Sim, com certeza. Que legal, Sol. Pra quem quer saber mais dicas, eu sei que você tá postando lá no teu Instagram, né? Qual que é a sua arroba? Arroba Solange Batista Arquitetura. Legal. E, claro, né, gente? Convido você também pra seguirem o grupo Moda Casa Brasil, que tem dicas toda semana pra deixar a sua casa sempre na moda. Moda Casa Brasil tá presente em Cascavel, Palutina e Balneário Camboriú. E aí E aí E aí E aí